Como Nastya! Vamos criar nossas próprias histórias! Era uma vez... Havia uma garota chamada Nastya. Ela estudava bastante, cuidava dos animais, lia muitos livros interessantes. Ela ajudava a limpar a casa e arrumar seu quarto. Nastya sempre se comportava bem e ela não gostava de doces. Hã? O quê? Não, obrigada! Isso é muito legal! Fantástico! E aí, eu consegui! E aí, eu consegui! E aí, eu consegui! E aí, eu consegui! Um sonho! Ai! Vamos comer! Elas são seguras pra estar por perto e gostam de se comunicar. Hum! Que delícia! Oh! Precisamos limpar! Ok! As alpacas vão ao banheiro em um determinado lugar. Elas são limpas e fáceis de cuidar. É hora do banho! Elas também amam água fresca e nadar as deixa felizes. Uhum! Elas ficaram limpinhas comigo! Agora é hora do hair style! A fibra de alpaca é bem quentinha e é usada pra fazer roupas, chapéus e lenços. Muito macio! Eu amo alpacas! Vamos passear! Tchau, gente!